Como é que é rapaziada? Sejam bem-vindos, muito boa tarde aí desse lado, meu mano, boa tarde para ti Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo, mais um react de música que eu trago aqui ao canal Meu mano, hoje trago-te aqui um react pequenino, curtinho A música que vamos ouvir hoje tem 1 minuto e 40 É uma música recente do MC Seed A música chama-se Pepper e tem a produção do Ludovico Meu mano, antes de ouvirmos, inscreve-te aí no canal se não és inscrito para não perderes um próximo vídeo Bora lá, vamos ouvir MC Seed com Pepper Vamos lá, Obi Bendita Records Eu tenho que pôr mais alto que o som O Genkai, medo nos olhos de Guedo, não temo, sou Endotecei Sensei Senpai Cresço em bom tom, bom sai, antes de abrir a boca é sempre bom, pensou, eu lembro que a ideia é boa, bom som sim, sai Quem mente no tom, boa na letra sim, sai Ele já é homem, ele é bravo, ele bate no peito, faz dias, ele é grande Pra pedir, ele é paz, ele diz que é elegante Se eu pego no mic, fica deselegante Tipo o rap, é só minha terapia Ele tira a ira da minha tirania Se não fosse o rap, quem tiraria Se eu não fosse rapper, não atiraria Ontem na mesa da janta, eu contava meu feito e me atiraria Do meu dia a dia, tipo o suicida dos que tira a vida, mano, quem diria Quem diria Eu não tenho papas na língua, não devo, não temo Falo o memo, nego, não tremo, tremo No mic eu sou tremo Rap didático como em ABC Curma, o inferno e C, D, C Foi o que Deus me disse A, C, D Tipo numa trip como A, C, D Tem que se decidir Ou tu me ama, meu Deus, então Ai, que flow chato, troca Ai, que flow chato, mano Que louco, puto Que louco, mano A falar do Night Miller, puto What How you doing Pá, peraí, fogo Isto está sempre a bricar, pá Eu não sei porque o meu PC tem dado uns problemas Pá, quando eu vou aqui Quando eu tento fazer aqui alguma coisa Esta bodega dá uns problemas, mano Porra Porque eu não percebo nada disto Juro que eu não entendo nada disto Juro que eu não entendo nada disto, rapaziada Mas pronto, muitos problemas Muitas coisas técnicas Mas grande som do MCC De fazer aqui referências ao Night Miller Foi isso que eu entendi Ele quer ser Ele prefere ser um Ele podia ser um dealer da vila Mas preferiu ser um dealer de sílabas Oh my God, puto Damn, son Referências ao Night Miller, puto Eu com certeza Com certeza irei ouvir novamente Porque este flow foi estrondoso Foi rápido Foi repentino Foi certeiro Silábico Foi muito, muito, muito bem composto, meu mano Bom Rapaziada, fica por aqui o vídeo Eu espero que tu tenhas gostado Tu aí desse lado, meu mano Deixa-me um comentário Diz-me o que é que tu achaste aí na caixinha Dos comentários Eu leio todos os comentários E agradeço a tua interação, meu mano Vou-te deixar aí o canal do MCCid Embaixo Para que tu possas te inscrever Deixa-me ver Está na bendita gravadora Eu vou deixar aí o arrobazinho deles E tu inscreves-te lá Espreita as outras músicas que lá estão Espreita os outros vídeos Fica a conhecer os artistas E ouve música nas plataformas digitais de streaming Bom mano Obrigado aí por estares aí desse lado Espero do fundo do coração Que tenhas gostado e que tenhas divertido Um grande e forte abraço aqui do teu mano Rix E eu vejo-te aí Num próximo vídeo Inscreve-te aqui no canal Compartilha Dá like E eu agradeço Obrigado Tchau Tchau